E aí, galera, que é o meu do... Beleza, aqui quem fala é o Nauberto, trazendo mais um vídeo nesse vídeo, trazendo pra vocês o último vídeo do ano, cara, 2017, tá chegando ao fim, na verdade, já chegou ao fim, só temos mais um dia aí pra passar o do ano 2017, pelo menos que eu não tô gravando, né, eu tô gravando aqui no dia 30 e pra mim falta um dia ainda pra vocês, pode faltar algumas horas, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas enfim, tá aqui o vídeo, o último vídeo de 2017, o último vídeo de 2017, de novo tô gravando aqui com o celular pra que eu possa ter uma qualidade de voz legal, vou até bloquear aqui pra não parar a gravação no meio, mas gente, esse vídeo aqui é justamente pra agradecer a todos vocês aí que passaram o ano 2017 acompanhando o canal, né, eu sei que muita gente começou a acompanhar o canal agora, só no final do ano ou no começo desse ano, mas eu sei que tem muita gente também que tá aí desde 2011, que tá aí desde 2013, 14, 15, 6, esse vídeo aqui é pra agradecer a todos vocês e claro, pra desejar a todos vocês um feliz 2018, né, como sempre aí eu quero o melhor pra todos vocês, pra que vocês consigam conquistar tudo o que vocês querem, 2018 certamente vai ser muito melhor em muitos pontos, né, primeiro em games, que teremos aí muitos jogos, lançamentos bons e exclusivos do PS4, muitos jogos da Nintendo, muitos jogos pra PC, pra Xbox One, então independente da plataforma que você joga, vai ser muito bom pra todo mundo, né, cara, mas pra mim que joga no PS4 vai ser melhor ainda, pra você também que joga por conta dos exclusivos, a gente vai ter God of War, a gente vai ter Detroit Become Him, vai ter Days Gone, vai ter Homem-Aranha, vai ter o que mais, cara, talvez Dallas Advance, Part 2, vai ter muitos jogos exclusivos, isso é muito legal, mas também fora dos games, né, fora desse mundo da internet, com certeza você vai ter melhorias aí no que você tá fazendo, no que você pretende fazer, conquistar suas coisas, isso é o mais importante e claro também ficar com a família de vocês, que eu acho que é uma das coisas mais importantes também, né, que todo mundo fique junto, todo mundo seja feliz e que quando você cresça você consiga levar todo mundo que você ama junto com você, tá, então essa é a minha mensagem, olha só, ficou bonito esse vídeo aqui, né, cara, mas essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês, pra finalizar o vídeo aqui, eu sei que é um vídeo rápido, último ano de 2017, só quero falar aqui pra vocês alguns dados do meu canal, segundo o Analytics, tá, e eu vou comparar com o ano de 2016, tá, pra vocês terem ideia como que o canal cresceu e a ajuda de vocês foi muito importante, que olha só, em 2017 a gente teve aí mais de 3 milhões de visualizações totais esse ano, é muita coisa, mais de 9 milhões e 900 mil watchtimes, né, que são basicamente tempo que a pessoa passou assistindo, né, quanto mais tempo a pessoa passa assistindo, mais conta ali pro watchtime, então foram mais de 9 milhões e 900 minutos de tempo assistidos no canal esse ano. Se comparado com o ano de 2016, a gente teve um crescimento de 62% se comparado com o ano passado, né, as mesmas datas, segundo o Analytics. Já nas visualizações, como eu falei pra vocês, que foram mais de 3 milhões, a gente teve um crescimento de 80% nas visualizações totais esse ano, cara, foi muita coisa, 3 milhões, aí foi realmente um número bem expressivo pro canal, claro que isso se deve a vocês de novo aí compartilhando os vídeos, sempre acompanhando assim que o vídeo sai no canal, então isso foi muito importante pra que a gente pudesse atingir essa marca aí de mais de 80% de aumento nos ganhos de views nesse ano, tá? Outra coisa que a gente esqueceu bastante foi no número de likes, vocês clicaram bastante no like aí nos vídeos, a gente teve aí mais de 220 mil likes no total, cara, esse ano. Por conta desses 220 mil likes, mais de 220 mil likes a gente conseguiu aí todos esses outros números que eu falei pra vocês em watchtimes e também de visualizações totais, né, se comparado com o ano passado, em 2016, esse crescimento de likes é mais de 146%. A gente cresceu 146% se comparado com o ano passado em número de likes, cara, é muita coisa. Nesse ano vocês também comentaram mais, foram mais de 24.800 comentários esse ano, um crescimento de 16.79% se comparado com o ano passado. Em número de inscrição, a gente cresceu 28% se comparado com o ano de 2016. A gente teve mais de 14.900 inscrições esse ano, pra alguns pode parecer pouco, mas pro canal, como vocês viram aqui, foi um crescimento de 28%, foi um crescimento muito expressivo. A gente finalmente alcançou a tão desejada marca de 50 mil inscritos aqui no canal, isso foi muito importante, isso com certeza vai ficar guardado pra sempre no ano de 2017, como ano que a gente atingiu a marca de 50 mil inscritos, cara. Então, como vocês podem ver, o crescimento foi muito grande, tem outros números aqui também de compartilhamento, né, o compartilhamento que vocês deram aqui no canal em redes sociais, né, porque aqui embaixo do vídeo tem um botão pra você compartilhar, tanto no Facebook como no Twitter e outras redes sociais também. E esse número também cresceu. A gente nesse ano, 2017, teve mais de 12.800 compartilhamentos no total, isso significa que a gente teve 138% a mais se comparado com o ano passado, cara. Então, foi realmente um ano muito expressivo, o canal cresceu demais, tô muito feliz aí com o desempenho do canal, mantendo e melhorando ainda mais o conteúdo pra vocês, vocês compartilhando, vocês acompanhando, comentando. Sempre que eu trago algum vídeo pedindo pra vocês comentarem alguma coisa, vocês vão lá e comentam. Muito obrigado a todos vocês, eu espero que 2018 aí seja o ano que a gente consiga dobrar tudo isso, né, cara. Que os likes, as views, os totais, os compartilhamentos, também aí os inscritos a gente consiga dobrar pra que a gente atinja uma outra marca aí, quem sabe chegar nos 100 mil, não sei. Quem sabe no final do ano 2018 a gente não consiga aí uma marca tão expressiva quanto foi 50 mil, esses números aqui que vocês acabaram me dando esse ano, tá. Então, muito obrigado a todos vocês, esse é o último vídeo do ano, voltamos agora no dia 2 de janeiro, tá. Até lá, fiquem com Deus, até ano que vem. Um abraço e fui, valeu!